Olá pessoas do bem, bem-vindos ao canal Andréia, apaixonada por animais. Hoje nós vamos conversar sobre aquelas pessoas, né, que vivem para se meter na vida dos outros, da palpite, da opinião, fazer as críticas que eles chamam de críticas construtivas, mas de construtivas não tem nada. Você, com certeza, conhece pessoas assim, com certeza aí, onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora, enfim, existe pessoas desse tipo de nível, né, que vivem para olhar a vida dos outros, para criticar, para falar mal, para ajudar, entre aspas, mas é ajudar, não é levantar, é ajudar a derrubar. E o que fazer, pessoal, quando a gente se depara com um tipo de gente desse? É complicado, pessoal, é complicado. E tem muitas pessoas que ficam influenciadas por isso. Se a pessoa chega para ela e fala, fulana, o seu cabelo não está legal assim. Pronto, acabou o dia para ela. Fulana, nossa, você está gordinha, né, você engordou desde a última vez que eu te vi. Nossa, isso aí é o fim para ela. E por aí vai. Bem, uma vez que eu falei sobre isso aqui, e vou falar novamente porque é necessário. Gente, se a pessoa não te pedir opinião, não seja intrometida de dar opinião aonde você não foi, onde não foi pedido. Opinião, quando a gente quer, a gente pede. Eu sou uma pessoa assim. Eu falei até isso com vocês aqui outra vez. Eu não me meto na vida de ninguém. Eu posso ver a pessoa magra, gorda, cabelo arrumado, cabelo descabelado, maquiada, desmaquiada, arrumada, desarrumada. Eu vou ver e vou ficar, ó, calada. Sabe por quê? Porque eu, particularmente, estou falando por mim, eu odeio, detesto, detesto ao quadrado, ao cubo, tudo grande, assim, que alguém me dê a opinião da... Fale alguma coisa de mim, assim, como eu estou vestida, como eu estou, como está meu cabelo, como está minha roupa, sem eu ter pedido a opinião. Eu não gosto, não adianta, não sou hipócrita, pessoal. Pessoal, as pessoas vivem de hipocrisia, fingindo ser uma coisa que não são. Eu não. Eu sou isso aqui. Eu falo na cara, eu sou realista. Eu falo o que eu gosto e o que eu não gosto. E eu sou sincera. Quem me conhece, pessoalmente, sabe disso. Porque eu odeio que alguém fale alguma coisa de mim, me dê alguma opinião, sem eu ter pedido. Se eu quiser a opinião de alguém, que é raro eu querer, é raríssimo eu pedir uma opinião, é raríssimo. Mas se eu quiser a opinião de alguém, eu vou lá e vou perguntar, fulano, fulana, ficou legal esse corte? Ficou legal essa roupa? Se eu quiser a opinião, eu vou lá e vou pedir. Mas se eu não pedir, se eu não chegar pra você e perguntar, não fale nada. Tá? Porque eu sei como eu estou. Eu tenho o espelho na minha casa. Eu olho pro espelho e eu sei quando tá legal e quando não tá legal. Porque eu sei que tem dia que não tá legal, mas e daí? Ou seja, que você não tá afim de se incrementar toda. Então, é muito complicado. Só que, como eu já falei pra você, eu detesto que me dê a opinião de coisa que eu não pedi. Eu fico assim, torcendo pra pessoa não falar nada. Porque eu não gosto. Mas tem pessoa que leva isso mais a sério ainda. Tem pessoa que acaba com a vida dela. Acaba com o dia dela. Se você der uma opinião de uma coisa que ela não pediu ou que ela não gostou. E todo mundo só quer receber elogios. Vamos falar a verdade. Vamos ser sinceras. A gente quer receber elogios, né? Falando, nossa, fulano, seu cabelo tá bonito. Sua roupa tá legal. Nossa, que maquiagem linda. Que sapato maravilhoso. Ai, que unha linda. Todos nós queremos ouvir elogios. Aí, todo mundo gosta, né? Mas ouvir críticas é mais difícil. Aí falar assim, ah, eu amo ouvir críticas. Ai, que mentira. Ai, que mentira, gente. Gente, por que as pessoas são tão hipócritas? Por que as pessoas fingem tanto ser uma coisa que elas não são? Uma pessoa que falar pra você ou pra mim. Ai, fulano, eu amo ser criticado. Eu amo que me joguem lá no chão. Que falem que eu tô horrorosa, que eu tô feio, que eu tô gordo, que eu tô mágico. Gente, isso é hipócrita. Isso é muita mentira, gente. Ninguém gosta de ser criticado. Ninguém. Só se for doido. Só se for doido. Só se não estiver regulando da cabeça. Não é verdade? Porque se a pessoa tiver um pouco de juízo, um pouco de pensamento, ela não gosta de ser criticada. Então, da mesma forma que você não gosta de ser criticada, não critique as pessoas. Guarde a sua opinião pra você. Se você tá vendo que a pessoa não tá elegante, não tá bonita, não tá arrumada, o problema é da pessoa. Você não tem nada a ver com a vida daquela pessoa. Cuide da sua vida. Olhe pro seu espelho. Cuide da sua casa, da sua família, do seu cabelo, da sua roupa, do seu trabalho. Cuide da sua vida. Pessoas ocupadas não perdem tempo, não tem tempo pra ficar tomando conta da vida das outras pessoas. Essas pessoas que ficam tomando conta da vida das outras pessoas são pessoas desocupadas. Não fazem nada da vida. Porque se fizesse, mesmo se tivesse um tanque de roupa pra lavar, por exemplo, não ia ter tempo pra poder ficar criticando a outra lá ou o outro lá. Então, vamos cuidar da nossa vida. Cuidar da gente. E deixa as pessoas viverem a vida delas. Tá bom? E se você tá incomodado, tão incomodado com alguém... Ai, porque o cabelo da fulana não tá legal. A roupa. Como eu já falei outra vez aqui e repito. Mexe no seu bolso. Dá de presente pra essa pessoa. Um dia de beleza. Um dia de princesa no salão. E aí? Tem coragem de fazer isso? Não tem, não é verdade? Então, não se meta na vida das pessoas. Cada um cuide da sua vida. Cada um cuide de si. Entendeu? E você aí, que tá sendo vítima de crítica, tão te jogando pra baixo, se afasta dessas pessoas. Porque essas pessoas não são seus amigos, suas amigas. Ela pode até falar assim, mas eu tô fazendo isso pra ajudar. Mentira! Ajudar não é empurrar pro buraco, não. Quando a gente ajuda alguém, a gente levanta a pessoa. A gente pega na mão da pessoa e puxa pra cima. Mas se tem alguém te jogando pra baixo, e fala, não, é uma crítica construtiva, só pra te ajudar. Porque eu gosto de você, minha amiga. Mentira! Mentira! Não gosta de você, não. É jogar você pra baixo. Quem gosta, cuida. Quem ama, cuida. E cuidar, jamais, será jogar pra baixo. E sim, levantar. Compartilhe.